Na prática, os estados e o Distrito Federal já estavam se beneficiando desde o ano passado da renegociação da dívida com a União. As parcelas ficaram suspensas durante todo o segundo semestre de 2016. Mas agora, o Ministério da Fazenda regulamentou o Plano de Auxílio e Reequilíbrio Fiscal e incluiu novas normas. Nos próximos dois anos, os estados e o Distrito Federal só poderão aumentar os gastos em relação às despesas do ano passado a partir da inflação oficial do país. Para isso, a cada quatro meses, terão de prestar contas ao governo. E uma vez por ano, os contratos firmados com o Ministério da Fazenda vão ser revisados. Caso gastem mais do que arrecadam, os benefícios vão ser revertidos e voltarão a pagar os valores anteriores com juros. O acordo vem no momento em que estados e Distrito Federal passam por dificuldades financeiras por conta da queda na arrecadação. Desde janeiro, estão pagando só uma parte de cada parcela mensal. O valor de 100% das prestações só volta a ser cobrado em julho de 2018. Além de parcelas menores, o volume total das dívidas também foi alongado em 20 anos a partir de 2027, quando se encerraria o prazo original do acordo feito com o governo no fim da década de 90. Em contrapartida, os estados e o Distrito Federal não podem aumentar gastos com a administração e os servidores públicos e devem paralisar a concessão de novas vantagens econômicas, como impostos reduzidos e investimentos feitos pela iniciativa privada. Outras medidas foram negociadas com o governo federal e que fazem parte de um esforço de ajuste fiscal maior. É claro que na própria lei complementar e na sua recomendação se estabelecem regras que impõem aos estados um esforço maior de contenção de despesas. Isso ajuda no médio prazo a termos um equilíbrio fiscal.